E aí galera, beleza? Aqui vai falando o meu Patife, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de A Lenda de los Campeones Jovens Pois é, estamos aqui novamente com o nosso Patife na frente do nosso portal, deixa eu ligar a HUD E é o seguinte pessoal, hoje a gente vai novamente para a Torre dos Lendários E o que a gente vai fazer? O que é aquele pontinho verde ali no mapa? Deixa eu conferir se não é neombola ou coisa do tipo Se for vai ser bem engraçado, ah não, é treinador, foda-se Então pessoal, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai lá para a Torre dos Desafios No último episódio a gente derrotou o primeiro andar e hoje a gente vai derrotar o segundo andar galera Pois é, isso se eu achar aqui o bagulho onde é que eu estava Tá, e como que a gente vai fazer? A gente vai fazer um processo de... deixa eu dar aqui um barra home torre A gente vai fazer um processo de... cai aqui Um processo de análise primeiro, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar... eu sei que lá é fogo, eu sei que o pássaro deles é o Moultris Né, o pássaro ralo do cara Então o que eu vou fazer vai ser pegar o... um pokémon de água, tipo o Slowbro Ele vai ganhar... o pokémon dele vai ter 10 níveis acima do meu, certo? E aí eu vou treinar e a gente vai tentar pegar uma lista dos pokémons que ele usa, tá? Porque se eu tiver essa lista dos pokémons que o treinador de fogo usa Eu posso montar uma lista de um time baseado nos pokémons que ele usa Pra eu poder dar bastante dano e pra eu poder matar ele Certo? O segundo andar é aqui o Jeff, é a mesma coisa que dá, olha esse andar Ele é meio quente, né? Um andar que passa a impressão de ser mais quente por ser vermelho Jeff, vamos pra treta, rapaz Ele começou com o Nine Tails nível 54, ou seja, realmente 10 níveis a mais Deixa eu ver se meu Water Pulse faz alguma coisa Ele usa Flame Burst e eu uso Water Pulse e ele ficou confuso, tá? Legal Vamos dar mais um Water Pulse nele Ele tá confuso, mas ele conseguiu dar o ataque Ele teve que knockback e eu usei o Water Pulse e foi super efetivo Ok, novamente Beleza, o Slowbro consegue matar o primeiro pokémon dele, que é um Nine Tails Depois ele vem com um Arcanine Então oficialmente, a princípio, eu preciso ter pokémons de água aqui Vamos dar Water Pulse no Arcanine, mas não deu, o Slowbro morreu Ok, vamos descansar um pouco aqui meus pokémons, recuperar a energia deles, certo? E eu vou agora abrir aqui o meu PC e vamos ver que pokémons temos A gente tem aqui de água, o Gyarados, o Feraligator Tá, que eu posso usar aqui a princípio Eu tenho que ver, acho que terra também funciona bem contra pokémons de fogo Deixa eu fazer um teste Deixa eu colocar o Slowbro aqui E vamos colocar o Charizard na treta Aqui eu quero ver se o Charizard consegue vencer alguma treta aqui dele Puta, os pokémons dele vão estar nível 102, provavelmente, né? 102, isso mesmo Eu tenho ataque de asa, fantasma e dragão Eu vou usar ataque de dragão nele Vamos ver o quanto de dano eu dou Aparentemente é um bom ataque dar a garra do dragão no bicho ali Porque ele não tá conseguindo acertar o Charizard Então no Nine Tails o meu Charizard leva ele na boa Isso é ótimo Isso é muito, muito, muito bom Aí vem o Arcanine, eu consigo dar a garra do dragão nele também Ok Mas o Arcanine machuca o Charizard, né? O Arcanine já vem pra treta Beleza E ele derrubou o Charizard Tá Então a gente já pode usar uma técnica de treino aqui Legal Seguinte, eu vou restaurar o Charizard Vocês estão vendo que eu tô filmando tudo, galera? Porque é o seguinte Eu vou desenvolver Vou mostrar pra vocês agora uma técnica de treino bem bacana pra usar aqui na torre Eu vou, por exemplo, treinar o Empolion agora Porque o Empolion é inicial Eu acho que é um bom pokémon de água Vou tentar deixar ele no nível 50, acho que é um bom nível pra enfrentar o andar Apesar que eu precisava abrir a lista de ataques dele É o jeito ideal de fazer isso Eu vou pegar o XP Share, colocar no Empolion E comprar a treta com o Charizard O Charizard, tô ligado, que vence o Nine Tails só na base do Dragon Claw Certo? E vence fácil, se liga Então só o Dragon Claw em cima dele E a gente vai derrotar o Nine Tails Só que como eu coloquei o XP Share, quem vai pegar toda a experiência dessa treta com o pokémon nível 100 É o Empolion Então o Empolion pega 6 mil pontos de experiência, certo? Ele vai upar E assim, ó, eu joguei ataque aqui, ó Whirlpool Roda moinha, né? Então ele tem Brine, que é Caralho, ele é bem forte, hein? Ele é bem forte Aquajet é o mais fraquinho que ele tem aqui Bubble não, Bubble é o mais fraquinho E Water Sports Então eu vou tirar Bubble E vamos continuar a treta aqui O Charizard deu um hit só Vai dar um Dragon Claw aqui no Charizard No Arcanine E o Charizard tava entrando a treta, hein, rapaz Caraca Vamos lá, senta a porrada no Arcanine aí Ih, mas não vai aguentar, não Deixa eu ver o Wing Attack Esse fura... Ih, caiu Tá, depois eu preciso testar o Wing Attack O Empolion já entra E ele já pode dar vários ataques Aqui eu vou tentar o Whirlpool O ataque novo não aguentou a porrada Porque o nível do Arcanine é muito alto, certo? Então, galera Eu já vi que dá pra ganhar a experiência rapidão aqui com o Empolion E eu realmente vou precisar de Pokémons d'água Essa é a parada Eu preciso de Pokémons Empoleon, Slowbro Só que eu preciso deles em níveis mais altos E eu preciso estudar qual time que eu vou montar E eu preciso estudar o time dele Pra isso o Wing Attack dá bastante dama também Esse pato é mais que o Dragon Claw Mas a accuracy dessa bosta aqui é baixíssima, né? É, mas eu machuco bem mais Deixa eu dar Shadow Claw agora Shadow Claw não pegou? Foi inefectivo? Eu não vi Ele usou... É, é bem fraco, né? Tá, e vamos por último testar o Flame Fri Só pra ver o que acontece aqui É, nada Eu preciso de um time de fogo pro Charizard, né? Deixa eu dar o Dragon Claw nele e foda-se Vai Vai, Charizard, cacete O que tá acontecendo? Aí, matei, beleza Aí veio o Arcanine Que é a minha dor de cabeça O Empolion ganha mais um nivelzinho Fácil ali, né? De graça A gente dá mais um Dragon Claw E é isso aí, mano E aí o negócio vai ser esse aqui A gente treinar bastante aqui na torre Aproveitar Aí o Empolion entra só pra morrer Só Deixa eu tentar dar um Whirlpool nele Ó, deu um hit ainda Caralho Ele errou, ele tá dando Roar E não adianta porque eu não tenho outro Pokémon O Empolion caiu Como já era de se esperar Então, beleza Eu posso também montar já o time de água direto E treinar direto com o time de água Mas eu acho que o Charizard nível 93 Dando 6 mil de experiência é um pouco melhor Vamos fazer o teste Eu vou trocar o Charizard pelo Feraligator Que eles estão no nível mais próximo aqui E eu vou começar a partida com o Feraligator O Feraligator já começa mandando Ih, mas ele não tem nenhum ataque de água Que bosta Vou dar esse Fang Mas não vai Nossa, o Feraligator caiu na prima, velho O Empolion vai dar o Whirlpool Ih, não tira quase dano nenhum Deixa eu ver se vale a pena lutar com o Empolion Não, não vale não Eu vou ter que upar bastante ele ainda Fazer uma listinha de ataques Então, pessoal, é o seguinte Eu vou fazendo aqui os testes E eu vou pegar a lista de pokémons Que o Jeff usa, tá? Porque sem eu saber Fica muito difícil de fazer qualquer coisa Eu vou usar o Charizard pra treinar Pra dar experiência pros pokémons da água E tentar upar os meus pokémons da água Vamos só montar o time juntos então aqui Deve ser Gairadus Deve ser... Puta, eu acho que talvez o Salamence Aguente bem as porradas de fogo Talvez o Lapa Ah, não, tem o Blastoise aqui, gente Tem o Blastoise Ih, esse deve ser o time E o Slowbro Este deve ser o time Então eu vou montar esse time aqui O time de água, né? Que são os pokémons que eu vou treinar um por um Ah, e tem um dragão ali É bom ter um dragão, né? Só pra quebrar o sistema Ah, ele vai ter elétrico Com certeza, né? Preciso nem pensar que ele vai ter um elétrico Pra quebrar o estilo Então, oficialmente, talvez eu precise colocar um outro pokémon Talvez o Venossauro Não sei Talvez o Arcanai... Não sei, não sei A gente vai pensar Bom, então é isso aí, pessoal Eu vou cortar aqui o vídeo por enquanto Já foram sete minutos pra vocês verem o processo E se eu conseguir avançar em alguma coisa Fazer alguma coisa aqui Deixar a treta interessante Eu volto e continuo mostrando pra vocês o resultado Eu quero ainda hoje passar desse andar Pra gente ir pro terceiro andar Da Torre dos Lendários, né? Então vamos tentar ganhar do Jeff É isso aí, pessoal Mais uma vez eu queria agradecer o apoio de vocês Antes de qualquer coisa Com essa série que está sendo um sucesso Se você gosta Eu peço pra que você continue deixando o seu joinha O seu favorito E divulgando essa série Pois isso me mantém A continuar aqui jogando Certo, pessoal? Bom, então é isso aí Eu vou lá continuar aqui fazendo o meu treino Na base do Dragon Claw Que eu acho que é o melhor ataque Pelo Accuracy Pela mira, né? Ele acerta muito fácil Então é isso aí, pessoal Vou lá pro treino E não saia daí Fique confortável aí que eu já volto Bom, pessoal Voltamos E é o seguinte Montei uma estratégia Pra pegar aqui o tio Jeff Ali na base da porrada Certo? A estratégia está aí do meu lado Como vocês estão vendo Garia dos Blastoise Empolion Slowbro Feraligatr e Boldwar Na verdade eu só estou fazendo essa treta mesmo Pra trestar a estratégia Que é o Gairadus abrir a treta O Empolion E o E o Boldor segurarem Então o Feraligatr está muito fraco O Slowbro está bonzinho Até o Blastoise está muito fraco Vamos pra treta? Eu vou mostrar pra vocês Qual que é a base da minha estratégia Porque na verdade É um ataque do Gairadus Que é o Rain Dance A dança da chuva, velho Então se eu conseguir dar isso aqui O Nelitio usou o Energy Ball O Gairadus usou a dança da chuva E começou a chover pesado Beleza Agora eu tenho que dar o Hydro Pump E tenho que acertar Ele usou o Thunder Wave O Gairadus está paralisado E não consegue se mexer Ok Vamos a outro Ele usou Beleza O Hydro Pump É super efetivo Mas não matou Deixa eu dar um Aquatail E ver se Beleza Matei Então o Gairadus Aguentou a primeira treta já Certo? Isso já é algo positivo Eu ganhei Dragon Dance Mas eu não quero aprender Dragon Dance Com o Gairadus Eu não pretendo usar o Gairadus No competitivo Nem nada do tipo Ele vai dar um Hydro Pump No Arcanine E já deu um dano cabuloso Mas morreu Aí veio o Boldor Por causa do Roar O Roar jogou Trocou de Pokémon Ele usou o Rugir E eu vou usar o Rock Slide Que é o melhor ataque do Boldor E provavelmente vai levar Beleza Veio o próximo agora O Volcarona Volcarona Precisava de algum ataque Voador Velho Para matar ele E ele usou Bug Bus E aí ele me matou É isso? Matou Tá Eu não tenho ataque voador Com nenhum desses Pokémons aqui Só de água Então vamos sacrificar Por enquanto o Blastoise O Blastoise vai usar O Blastoise só tem ataque bosta Não preciso muito melhorar Os ataques deles Mas tipo Não tem muito o que fazer O Blastoise entrou para morrer Essa é a real Tá Tchau Blastoise O Empoleon Talvez seja uma boa escolha E o Empoleon Vai usar o Brine O Brine é um bom ataque de água Não é o Indropump Que ele ainda não aprendeu Aprende nível 60 Mas já é um bom ataque de água Deu para levar o Volcarona Entrou um Magmortar Depois do Magmortar Vamos ver se a gente já consegue Dar um Brine Opa, tá bom Um Brine já foi bem Vamos tentar dar outro aqui Ai, morri Não aguentei Tá Feridigator e Slowbro Feridigator é meu Pokémon decente Não, é meu Pokémon lixo Slowbro é meu Pokémon decente Decente vírgula ainda Vou dar um Water Pulse com ele Se eu der sorte Ih, ele usou Sunny Day Ah, mas falhou Beleza E o... Beleza, ó Talvez eu tenha deixado ele até confuso Eu não vi ali Não cheguei a ver Beleza Deu uma bela canseira No Magmortar Ih, mas o Slowbro tá queimado E o Sunny Day Eu não sei se começou Tá, o Zero Water Pulse É efetivo O Slowbro tá machucado Sunlight Ih, Sunlight Ele colocou Sunlight Filha da mãe Eu realmente precisava Tá Ahn Eu posso Magmortar morreu Veio Minun Ok E o Gairdos foi para o nível 45 Tá É... O Gairdos vai entrar Eu vou tentar lançar Puta, nem adianta lançar a dança da chuva Puta, agora que eu vi que é um Minun Ahn Nem adianta lançar a dança da chuva de novo Porque O... O Friarigator não tem ataque d'água O Gairdos morreu Que já é de se esperar O Friarigator entra Ai, ai Vamos usar uma mordida de gelo Grande bosta Não tem ataque pra pegar esse bicho aí não Minun Tá Chegamos aí então No penúltimo Pokémon deles Só faltou o Moltres Então é sinal de que a minha estratégia Está funcionando Certo Eu preciso Só... Eu tô com um Surf aqui Eu trouxe o Surf pra cá Pra ensinar pra alguns Pokémons Eu tenho dois Então dá pra eu me dar o luxo E ensinar Surf Pra um dos inúteis aqui Ou o Friarigator Ou o Blastoise Nossa, que pecado, né? Chegamos os caras de inútil Ah, e o Lapras Chegou que tá no time, velho Então Pra dos dois Que eu ensinar o movimento Ou pro Friarigator Ou pro Blastoise O outro vai sair Porque o Lapras entra O Lapras tá com o Indropump também Então eu acho que na próxima Já vai dar Deixa eu só analisar aqui Então Entre o Blastoise Deixa eu ver O sumário do Blastoise Deixa eu ver E o do Blastoise Eu quero Eu precisava ver os EVs dele Ó Vamos ver o Special Attack dele Tá 8084 Blastoise 8084 E o Friarigator Tá 114 84 Mas o Friarigator Tá níveis acima Né? Bom, deixa eu estudar aqui os dois Ver o máximo que cada um dos dois pega E E eu vou ver se eu consigo É Testar Bom, eu vou ver qual dos dois Que eu coloco Se no Friarigator Ou no Blastoise É o que tudo indica Vai ser no Friarigator Porque eu quero algo mais instantâneo Tá? Ele tem mais Speed também E tal, né? Mas o ataque dele Só que não é verdinho Isso me entristece Mas foda-se Eu acho que vai ser no Friarigator mesmo Quer saber? Foda-se Vamos arriscar Vou nem trocar não É Cadê o Friarigator? Eles estão curados? Então Joga o Friarigator aqui Deixa eu pegar o time do Surf Cara É o único ataque decente dele Assim Apesar que no nível 70 Ele até pega o Hydro Pump O Agility Eu não Ice Fang Eu vou deixar Scary Face Eu não uso nunca Então vai ser no lugar do Scary Face Beleza Ele aprendeu o Surf E agora Pode voltar pra Pokébola Friarigator E o Lapras Entra no lugar do Blastoise Beleza Eu acho que agora Tenho chance de ganhar Tá Tá bem montada a estratégia O Boldore Eu vou provavelmente guardar ele Pra aquele Pokémon elétrico Ali Pro Minun Então ele é a minha última opção Todos os Pokémons agora Que tem uma utilidade E mais o principal deles É o Gardos Começar na treta Lançando A Dança da Chuva Então o Gardos já chega Dando Dança da Chuva Beleza Ele usou Thunder Wave E o Gardos está paralisado E não conseguiu fazer A Dança da Chuva Que bosta O Ninetales é muito chato Tá Começou a chover E tá chovendo pesado Ok Agora eu posso dar um Hydro Pump No Ninetales E eu errei Porque essa bosta aqui Além de ser difícil de acertar Eu ainda estou paralisado Vai ser bem difícil de acertar Mas beleza Acertei o segundo Ele está chovendo Outro Hydro Pump Quase levou Vamos dar um Aqua Tail Que finaliza agora Errei A chuva parou Bosta Ninetales Thunder Wave Hand Dance Começou a chover Tá chovendo pesado Aqua Tail Eu errei o Aqua Tail Deixa eu dar um Hydro Pump Para ver se pelo menos O Hydro Pump eu acerto Errei também Ainda está chovendo E o servidor caiu Já a vez eu volto Caso ele volte Bom pessoal Voltei E é o seguinte Enquanto o servidor caiu Quando voltou o Matt Estava querendo fazer troca de Pokémon Para evoluir alguns Então eu evoluí O Gigalit aqui Que era aquele outro Pokémon Já até esqueci o nome Mas agora ele virou Gigalit Aqui ó Olha é da hora o Gigalit E também evolui o Gengar Então agora eu não tenho mais Haunter Agora é o Gengar Tá aqui Beleza Mas vamos para a nossa batalha Então Eu acho que a nossa estratégia Vai funcionar dessa vez O Fear Alligator Tá pronto com o Surf Lá por exemplo O Aldi Galit Slowbro E beleza E o Guardos O Guardos é o nível mais baixo Eu precisava ocupar um pouco o Guardos Mas foda-se Porque ele tem o potencial Para ser o meu melhor Pokémon d'água Aqui neste momento Né Vamos começar então Com a Dança da Chuva Por que o Niteal já começou morto Já Tá ele deu a Dança da Chuva Já tá chovendo pesado Agora eu vou mandar um Aqua Tail Aqui Beleza Levei o primeiro Veio o Arcanine Eu vou tentar mandar o Hydro Pump Ver se ainda tá chovendo E acho que o meu morreu Tá Tá, tá, tá Vamos lá Vamos lá O Gigalit eu vou guardar Para aquele bichinho elétrico Então agora neste momento Eu acho que o melhor a se fazer É entrar com o Slowbro Porque o Slowbro Com o Water Pulse dele Tem chance de colocar o Arcanine em Confusion E ainda não Mas vamos lá O Water Pulse eu acho que vai dar para derrubar Não deu Tá, beleza O Arcanine é o mais difícil Sem dúvida De eu derrubar Vai entrar agora O Empoleon O Friarigator O Friarigator E vai dar o Surf Vamos ver se o Surf Agora vai me ajudar Ai que saco E ele ficou confuso Pelo jeito Boa O Friarigator matou O Arcanine Vai vir agora O outro bichinho louco lá Eu ganhei Screech Eu odeio esse ataque Ok Vem o Volcarona Que é uma mosca Mano, a câmera bugou Escrutamente, né A Volcarona Que é uma moscona de fogo E o Surf Funcionou bem Não mata Matou Filha da puta Tá Sobrou Empolion Lapras E Gigalit O Gigalit Eu quero salvar para o final Juntamente com o Empolion Então o Lapras Vai entrar E o Lapras Vai dar um Brine nele Porque o Brine Não tem chance de errar E eu já com certeza Vou derrubar Beleza Agora vem o Magmortar E o Magmortar Vai ser na base do Hydro Pump Porque se eu acertar É possível que eu leve ele numa só Magmortar Solar Beam Ele errou Lapras do Hydro Pump Funcionou E agora o Brine acerta e mata Magmortar matou antes Beleza Vai entrar o Gigalit Porque agora Depois dele Vai vir o Elétriquinho Eu vou jogar um Rock Slide No Magmortar Já matei Ok E agora vem o Bichinho que eu falei lá O Minun E o Minun vai ser na base do Rock Slide também Que é bem possível que eu leve ele na porrada Eu errei o ataque por algum motivo Outro Rock Slide Beleza Quase levei Vamos dar outro Eu acho que agora vai vir o Moltres Hein Caraca Não Matou com o Electro Ball Filha da putinha Pra matar o Minun O Brine vai ser uma bosta Porque ele é elétrico Ele vai me matar Puta Eu vou tentar dar o Drew Peck Mas tipo Não vai dar Tipo O Brine teria matado O Brine teria matado Porque ele tá abaixo da metade da vida Ele teria morrido Bom pessoal Vamos lá então Mais um teste Eu acho que a estratégia tá boa A partida bugou Que foi muito ruim pra lutar aqui Mas eu acho que agora Tem tendência a que dê certo Então A gente vai começar com o Gyarados O Gyarados já entra E dá a dança da chuva Rain Dance Certo Ele fortalece o ataque de água E enfraqueços de fogo E está chovendo pesado Eu vou dar agora O Hydro Pump No Nine Tails Levei um Frame Burst Não me machucou Errei o Hydro Pump Que é uma bosta Esse ataque pra errar Ele é incrível Como eu erro o Hydro Pump Mano É 80% essa merda aqui Por isso que eu erro tanto Vamos dar o Aqua Tail Ver se eu consigo matar Com o Aqua Tail Que a chance é um pouco melhor De bater Vamos ver Matei Beleza Aí veio o Arcanine agora O Arcanine eu vou só dar a Aqua Tail Eu vou evitar o Hydro Pump Porque eu tô errando muito do Pump Ele deu o Whore Mas não trocou de Pokémon Outro Aqua Tail Levei o Arcanine Os dois com o Guard Agora eu vou ganhar Agora é a vitória E aí o Hyper Beam É um puta ataque Mas eu não quero tirar Nenhum dos ataques que tem Então uma pena Vou perder um dos ataques Mais fortes do Guard Veio o Volcarona Eu vou tentar Como a morte já é certa Aqui Eu vou tentar Não Vamos tentar o Aqua Tail Vai porque tá funcionando Beleza Morri Tá Pra matar esse bicho A gente vai colocar o Ferrari Gator Que ele conseguiu aquela hora Só na base do Surf Que é um bicho pequeno e rápido Então o Surf Pelo menos é 100% de chance de acerto E morreu o Ferrari Gator Que bosta Empolion vai ficar por último Vamos entrar com o Lapras E dar o Brine nele É possível que o Brine leve ele Ah Ele vai levar o Lapras Filha da mãe Velho Ah Slowbro Vem você Slowbro vai dar Water Pulse nele E vai matar Beleza Agora vem o Magmortar É bom até que esteja o Slowbro Porque o Slowbro Talvez dê Confusion nele Não Inclusive não é nem um Ah não Foi efetivo sim Beleza Outro Water Pulse Ok Pulso de Água Vou tentar lembrar De traduzir os nomes sempre Tá morreu Gigalit Empolion O Empolion não vai entrar Vai entrar o Gigalit Vai dar o Rock Slide Vai matar com certeza Ok Aí vem o Minun O Minun eu tenho que tentar Matar com o Rock Slide O Minun é o que tá me fodendo Nesse time aí E pior que o Minun é pré-Moltris Ah mano Me matou de novo Caraca Que saco velho Esse bicho Eu preciso repensar Minun Eu não tô conseguindo matar o Minun Cara Passei do Minun É Moltris Entendeu Galera Última tentativa Se não der Eu vou encerrar o vídeo Se der eu vou encerrar E se não der eu vou encerrar E aí a gente vai Eu vou tentar mexer em alguma coisa Pra pegar o Minun Vamos então começar com a Dança da Chuva Certo Beleza Tá chovendo pesado Aquatail até o fim agora Já levei o primeiro Vamos outro Aquatail Agora no Arcanine Morreu Beleza Entra o Slowbro Slowbro dá pulso de água Porque o Arcanine Fica confuso E se bate com sua porra Vai outro Não Morreu o Slowbro Ok Agora entra o Feraligator Dá surf no Arcanine Ele deu roar Veio o Empolion Que não era pra vir ainda Mas tudo bem Vai dar Brine nele Vai levar Beleza Não apanhei Espero que não Apanhei Apanhei feio Vamos tentar dar um Brine Na Volcarona Levou Não vai dar novamente Entrou Lapras Vai dar Hidropump Vamos torcer pra acertar Acertei Quase levei Agora o Brine leva Ah não leva Porque ele me bate antes Ai cacete Vai lá o Feraligator Vai levar Mas vai bater O Feraligator tem uma boa defesa Isso é importante pro meu time Magmortar agora Eu vou dar o surf no Magmortar Vamos ver se eu levo Puta O Magmortar é bem resistente É bem chato ele E o Jigalit Entra por último Dá o Rock Slide dele Se ele erra muito o Rock Slide E aí vem essa porcaria Desse bicho de novo E aí aqui fodeu Porque o Minun Eu não derrubo o Minun Ai foi quase Ai derrubei Derrubei Cheguei até o Moltres Mas aí do Moltres Acho que não vai dar não Vamos tentar um Rock Slide E torcer Torcer muito Tem que ser um ataque Muito efetivo Mano Eu ganhei Garoto Garoto Ainda por cima Ganhamos o Earthquake Ganhamos o Earthquake Ganhamos o Orb Ganhamos o Pedra do Fogo Barra de Alumínio Redstone Dragon Claw Grass Knot Flame Charge Pessoal Subimos Mais um andar Na torre Jovens Chegamos No Denis Putz Grila Isso Foi muito Foda Me Me Tamo Lindamente Agora é um novo time Que tem que entrar aqui na porrada Com o Denis Vamos ver Só fazer o teste Então Jogar o Garot Aqui no Denis Ele tirou Ih ele é elétrico Já vi na lata ali Pelo jeito hein Ó O Jigglyt ganhou Explosion Mas eu acho que ele se mata Ele se mata Mas foda-se Eu acho que vou tirar o Smackdown Deixa eu ver Ou Rock Blast Rock Blast Vou tirar o Rock Blast Porque as vezes eu posso levar algum Pokémon Começou com o Electivire ali já Foda demais Elétrico Agora vai ter que ser outra estratégia Provavelmente o Jigglyt consegue ir longe Se pá Vamos tentar dar um Rock Slide nesse Electivire Nossa Agora são 20 níveis acima dos meus Pokémons Sem chance hein malandro Foi o Alligator Dar um Surf nele Só pra morrer logo Vai Não tem muito o que fazer aqui não Eu não vou conseguir Eu tô com o time de água contra um elétrico Tipo No chance Deixa eu dar um Brine nele Ele deve ter o Zapdos no final né É o Mestre Zapdos Vou dar o Ataque de Gelo Aqui o Ice Beam é bem bacana esse ataque Mas não matou Agora ele leva O Slow Brain tá por último Dá um Water Pulse E não morre Ó Já cheguei no segundo ali também ó Da hora Nossa 10 minutos de experiência Caraca Deixa eu dar um Curse Não é um Curse não Vacilo Tá Bom pessoal Então é isso aí Chegamos mais um andar Vencemos o Andar de Fogo Em um episódio Eu não acredito Nosso time ficou bem legal né Isso aí é bom porque abriu meus olhos pra algumas coisas Tipo Lapras pro competitivo e tal Ufa Tô bem feliz viu E é o seguinte No próximo vídeo a gente se vê Deixa eu voltar aqui só o Charizard por enquanto Pra eu não esquecer E também porque eu quero fazer um negócio com o Charizard Que é meu momento mais glória possível Eu estava louco pra fazer isso aqui Algumas pessoas que manjam do competitivo Vão ver essa E vão começar a chorar arco-íris aí É só tirar o Shadow Claw Ou o Dragon Claw Dragon Claw eu deixo Eu tiro o Shadow Claw Ah ti você tirou o Ataque Fantasma Sim Vocês não tão ligados como o Charizard tá forte agora Charizard vem pra Pokébola Bom pessoal então é assim que vamos terminando esse vídeo Eu espero que tenham gostado de mais desse episódio Não esqueçam de avaliar Eu espero vocês numa próxima Um abraço do Patof E até lá E valeu Um abraço do Patof Um abraço do Patof Um abraço do Patof